E durante a sua preparação, porque pelo que você falou pra gente, você tinha uma carga horária de estudos muito grande, né? Você falou que começava ali por volta das sete, tinha os intervalos e tudo mais, mas você ia até o final da noite. Então, pô, você estudava ali, né, vamos dizer, estudo líquido, né, como o pessoal gosta de falar, mas, pô, umas dez, onze horas ali, talvez. E quando você tava muito cansada, né, ou de repente você percebia que não tava rendendo muito nos estudos, né? Você teve esses momentos? O que é que você fazia? Você continuava estudando, ou você parava, dava uma descansada, fazia um intervalo maior? O que é que você fazia? É, eu acho que é muito erro de se olhar pra outra pessoa e pensar, se a pessoa estudou todo o tempo, se a pessoa não descansa, se a pessoa não... Ninguém é. Em algum momento a pessoa vai se sentir cansada. Isso acontece com todo mundo. Comigo também acontecia, eu tinha muitas vezes enxaqueca. Você tem muita dor de cabeça, assim, ficar mal. E eu não conseguia estudar. Daí eu parava, dormia, assim, descansava mesmo, assim, porque não adianta você ficar estudando cansado, porque senão você não vai render nada. Ou, assim, às vezes, quando você não tá num dia bom. Às vezes, nem todos os dias a gente rende 100%. Ah, eu começava a assistir mais vídeo-aula, porque eu sabia que aquilo ali não ia ser um estudo tão ativo, mas que ia ser um estudo igual. Porque, pra mim, o estudo mais ativo é fazer as questões, mas, às vezes, é um estudo mais cansativo também. Então, você sentar, assistir vídeo-aula, eu tomar nota de algumas coisas, também é bem importante. E outra coisa também, agora, que eu recordei, que o Zé Rion falou, de copiar os resumos. Eu nunca fui uma pessoa muito, assim, de copiar tudo que fala e escreve, senão eu perco muito tempo. Então, eu sempre tinha PDF. Por exemplo, eu imprimi, no meu ano, todas as apostilas da Litmil, eu tinha todas, de todas as matérias. Isso é bem importante, porque te poupa muito tempo de ficar escrevendo, e tu pode grifar a parte mais importante. Você escrevia na apostila mesmo. Você escrevia na apostila, que eu achava, assim, ah, isso aqui é IPC, que é que a gente tinha no Código de Militares IPC, é muito importante. Vai lá e grifa. Então, acho que isso também poupa tempo e também te faz não esquecer de nada. Tudo vai estar na apostila ali pra te aprender, assim. Pô, legal.